Flavitreta! Começou! Vai ver quem está vivo, vai ver quem está morto. Anny Russo está aqui. Que bonitinha, tudo bem? Olá, pessoal. Você está com 18 anos. 18 anos. Tenho raiva. Por quê? Porque eu já tive 18 anos e não tenho mais. Eu podia ser seu pai. Ela tem 18 anos, é do funk e é celebridade virtual, porque o seu canal está bom, né? Está muito bom. Qual foi o episódio que fez o teu canal bombar? Quando você acha que você falou, pô, essa foi a virada? Foi que eu lancei a playlist de funk. Pegou mais de 6 milhões de excesso. Se eu faço funk, a coisa é bomba? Bomba! Que é funk! Sem problema. Eu estou aqui com a Dani Russo, que ela não tem um buço. E eu estou bem contente, porque ela é inteligente. E está no meu canal, que é o Love Treta. E agora a gente vai falar somente de careta. Pensou que era rima, uma rima de palavrão. Mas eu sou gente fina e não falo pornografia, não. Agora é a sua vez e você agora vai rimar. Vai, Dani Russo, bota já para quebrar. Vai! Hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim, hoje sim, é inacreditável. Namora? Namora. Com quem? Não posso dizer, não quero expor ele. É, eu tenho visto isso aí, que você não está contando que você namora com um fulano aí. Ah, é chato. Corta, não está mais gravando, né? Agora não está, né? Você apertou o comando com o pé aí, né? Eu sei que você não quer contar, mas não está mais gravando com quem você está namorando. E eu ainda olhei para o pé dele. Não é que ele é muito boazinha, né? É um menino ou é um homem? É um homem feito. Um homenzão. Um homenzarrão? É. Nossa, mas ele é o Popeye? Caralho. E como é que vocês se encontraram assim? Porque a gente fala de relacionamento aqui e eu quero saber como é que um casal se forma, entendeu? Conheci a minha mina na balada. Ele era inscrito do canal. Ele era inscrito do canal? Jogou um chavecão? Na maior? Mas é desde o começo, né? Tipo agora. Ah, conheci a minha semana passada. Tá vendo? Você, mulher, que fica me assediando, se você continuar tentando, quem sabe meu namoro é você. Mas aí a Adriana, minha namorada, mata você. Põe fogo na sua casa e salga a terra para que nada mais nasça. Nossa. Minha namorada é braba, viu? Ele é ciumentão? Muito. Porque você é assediada, né? Assédio demais. E como é que você lida com isso? Poda-se. Poda-se, 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 poda-se. Poda-se, 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 poda-se. Vamos lá fazer perguntas. Vai ser maravilhoso isso aqui. Essa é uma garota chamada Rebeca, que passou por uma situação triste. Meu namorado vive me perguntando se eu faria sexo com mais uma menina. Eu já falei que não, mas ele não para de insistir. Ele quer homenagem. Já aconteceu de rolar essas coisas da classificada coletiva? Na minha época era pera-uva, maçã, salada mista. Rebeca, rebeca. Ah, então é isso. Agora eu não entendi. Você não sabia que era isso do molejo? Salada mista. Salada mista é isso. Nossa, agora eu não entendi como eu sou inocente. Você já fez a salada mista? Não, credo. O que você fala para essas meninas quando elas querem pegar geral? Ah, deixa elas pegar a vida delas. Tem a menina que namora o cara. O cara está afim de uma amiga dela e ele quer beijar todo mundo. Ele quer beijar ela, amiga. E se bobear, ele vai beijar nós dois também. Ele é louco, quer pegar todo mundo. Vale tudo? Ah, se eles gostarem disso, né? Aí vai deles, vai de cada pessoa, eu acho. Seu namorado já veio com uma ideia? Tipo, eu sou amiga lá, seria muito massa se a gente saiu juntos. Está nem louco. Você sai na mão? Lógico. Você é forte? Sou. Você já dá as porradas? Dá a minha bisneguinha. Dá uma moqueta aqui, vai. Ah, não é fofa, né? Uma vez você fez essa brincadeira, sabe com quem? Com o Maguila. Você está louco? Fale, vai Maguila, dá aquele. Vai Maguila, senta a porrada. Isso não sei o que é isso. Ele... Mano, eu ovulei. Então, Rebeca, é o seguinte. A gente acha que se for de vosso agrado, se é para a alegria de todos e felicidade geral da nação, diga que sim. Mas se você não quiser, também manda ele se catar, dá três moquetas. Ou chama a Dani, que ela já bota ali no lugar. Próxima pergunta para a Dani Russo, que está aqui, que vai ajudar aqui o Marcelo. Eu e minha mina curtimos estilos completamente diferentes de música e na hora de ir para o rolê é sempre treta. Eu curto o MPB e ela funk. O que fazer? O meu querido Marcelo é o seguinte. Diferenças vão existir em todo lugar. Você gosta de MPB, ela gosta de funk. Por que não aproximar os estilos um do outro? O MPB pode ser funk. E funk pode ser MPB. Essa é a minha sugestão para ele. É sério? É, é, é. Você faz MPB. Cara, olha, é o seguinte. Você que gosta de MPB, Marcelo, você vai fazer o seguinte. As músicas que você gosta de MPB, você vai levar para um DJ e pedir para ele se ampliar em estilo funk. Vai acostumar a ouvir, vai ouvir, ouvir em estilo funk. Agora, o funk, você vai colocar em violão e vai dar uma musiquinha para ela como se fosse MPB. Fazer uma experiência, fazer uma experiência. Aqui está meu violão. Espera aí, aguenta aí. O que eu vou cantar? Eu vou cantar um funk em estilo MPB, tá? Eu desejo a todas inimiga a vida longa Para que elas vejam cada dia mais nossa vitória Beijinho no ombro para o recalque passar longe Beijinho no ombro só para as invejosas de plantão Beijinho no ombro para quem fecha com bonde Beijinho no ombro para quem tem disposição Isso é funk MPBizado MPBizado? Tá vendo como dá para aproximar os estilos? É isso que a gente tem que fazer Agora, o contrário, vamos ver o contrário Vamos ver se dá para fazer o contrário Vamos colocar um batidão de funk e cantar um... Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça É ela a menina que vem e que passa No doce balança o caminho do mar No doce balança o caminho do mar Não, não ficou muito bom As conciliações não funcionam tão bem Essa foi Dani Russo e mais um Love Treta Lembrando que você pode se inscrever nesse canal Curtir, fazer compartilhamentos, o que você quiser Galera, se inscreve aí no canal do Rafa E vamos bombar esse canal que nem o meu canal está bombando Ah, então em sua homenagem, onde é que você vai indicar esse canal Eu vou cantar um funk em versão bossa nova Você gostou daquele que eu fiz, né? Eu gostei Eu vou, eu vou, sentar, agora eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou, sentar, agora eu vou Pararatimbum, pararatimbum Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou Só você! Eu vou... Ninguém quer cantar comigo Você conhece isso mesmo? Tchau, valeu, acabou 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 Tchau, valeu, acabou